E hoje eu vou cantar mais um hino abençoado pra vocês Mas antes da gente cantar, a gente vai só passar o nosso som aqui Pra ver o que está chegando legal pra vocês aí Só aumenta um pouquinho o volume da bateria Isso, tá legal Agora coloca pra gente aí o acordeon Deixa um pouquinho, um pouquinho no médio Isso, legal, legal Agora coloca pra gente o contrabaixo Vamos ver o contrabaixo, bota um pouquinho mais de peso Isso, legal, tá legal Agora pra gente cantar eu quero convidar aqui meu amigo guitarrista Jonathan Violonista pra fazer improviso na guitarra E vamos glorificar o nome dele, assim ó A minha história é interessante Eu fui tirado desse mundo mau Perdi tudo que eu ganhei no mundo Fiquei no barco em meio temporal Subi ao monte com irmãos e filhos Deus falou lá no monte assim Fica ligado que eu sou poderoso Te dou vitória, vai até o fim Jesus é poderoso Ele salva da vitória E liberta e abençoa E te leva para a glória Jesus é poderoso Ele salva da vitória E liberta e abençoa E te leva para a glória E te leva para a glória Jesus é poderoso Jesus é poderoso Ele salva da vitória E liberta e abençoa E te leva para a glória Jesus é poderoso Ele salva da vitória E liberta e abençoa E te leva para a glória Jesus é poderoso Ele salva da vitória E liberta e abençoa E liberta e abençoa E te leva para a glória Jesus é poderoso Jesus é poderoso Ele salva da vitória E liberta e abençoa E te leva para a glória E te leva para a glória E te leva para a glória Obrigado.